Música Estava pensando que ia ser mais fácil até o que vai ser. Puxa, depois de ouvir tanta gente bacana falar, o Carlito, Manuel, Marli, enfim, os caras me botam para a foto do Jimmy Oliver ainda. E aí, imaginando que isso fosse acontecer, eu comecei a pensar, bom, vou então determinar o meu discurso. Ele começou assim, mas não vai ser assim. Muito grande. Eu preciso simplificar as coisas e falar sobre aquilo que realmente faz parte da minha vida, da vida de, antes de serem meus sócios, meus dois amigos, que é o Diego e a Nela, que é a gastronomia e ponto. Então, é assim que vai ser. E por que eu vou falar sobre gastronomia? É muito curioso isso, depois de... Advogado, eu me liguei, larguei tudo. Até me identifiquei muito quando falaram sobre carreira e tal. Ah, as pessoas não querem essa estabilidade mais. Pois é, então, depois de tudo isso, eu vim trabalhar com gastronomia e sem saber cozinhar, porque eu não sei fritar um morro. Então, eu vou falar sobre isso porque, na verdade, a gente talvez tenha sido um pouco responsável por mostrar para as pessoas uma nova Porto Alegre a partir da nossa fome. E acabamos descobrindo até uma cidade que talvez nem a gente mesmo imaginasse que existisse. Quando a gente viu ali a confeitaria princesa, foi muito engraçado, né? Porque a gente não precisa falar sobre a confeitaria princesa para ver em que é bacana. Puxa, é bacana, vamos valorizar esse tipo de coisa. Vamos, enfim, não deixar isso morrer. Então, a gente também se sente muito parte de um momento que a gente está passando, que é a era da experiência. A era da experiência nada mais é do que trazer mais felicidade, mais interatividade para as pessoas. Hoje em dia, ir no cinema não é mais só ir ao cinema. A gente tem que botar álcool 3D para ver o filme, jogar videogame, a gente dá soco no ar, fica suando, sua mais do que andar de bicicleta. Enfim, ir comer não é mais comer, é aquela atividade funcional, de se alimentar. Então, a gente vai ao restaurante, hoje já, como se fosse a um show, a um concerto, a um teatro, enfim. Então, o comer não é mais o comer. O comer é ir se divertir e também se alimentar. E é por isso que essa era da experiência, no qual nós todos aqui fazemos parte, somos, na verdade, o grãozinho. Lá de cima do castelo de areia, que depois vai desmoronar tudo aquilo, nós temos uma responsabilidade muito grande em tudo aquilo que a gente consome, a gente gosta. Enfim, porque essa geração é a geração, não é mais a geração do terro. Eu tenho um carro, eu tenho um apartamento, eu tenho um plano de saúde, eu tenho... é a geração do viver, do experimentar, do sentir. Então, não tem responsabilidade nenhuma mais. que é, cara, não quer comer, quer beber, quer curtir. E é por isso que a gente tem que ter história para contar. Que os lugares, eles têm que nos inspirar. Eles têm que contar uma história para a gente levar isso adiante. Porque um prato de comida é igual, em qualquer lugar. E não é aquela comida que vai me fazer marcar aquele momento para o resto da minha vida. E sim os outros, todos os sentidos, além do paladar e do olfato. É isso que marca essa programação neurolinguística. Isso, esse estudo neurolinguístico mostra que, casualmente, o paladar e o olfato, os cinco sentidos, são os que menos marcam. Então, eu às vezes me esforço, digo, ah, me pergunto qual foi o lugar mais bacana que tu já foi. Digo, cara, sei lá, velho, putz, vou saber, foi, depende do momento da pessoa que está comigo e tal. Mas, ah, acho que foi no, agora nem eu sei, sai, Buenos Aires. Tá, bacana. E qual foi o lugar? Ah, foi o lugar e tal. O que que tu comeu? Digo, putz, cara, o que eu comi eu não me lembro. Mas eu me lembro como é que era o lugar, como é que foi o atendimento. Enfim, sem desverecer a comida. Mas é isso que a gente leva para diante. Essa é a mensagem que os lugares têm que nos passar, para a gente ter história para contar. Ainda mais que a informação, hoje em dia, ela é disseminada com uma facilidade muito maior, né? A gente, nós todos aqui, muito embora eu seja homem destemperado, ok? E tenha canais aí propícios para formar a opinião, ou não, enfim, eu sempre te dar a minha opinião. Então, todos nós aqui temos o poder, entendeu? Com o Twitter, com o Facebook, com o que for, com o Foursquare, com o Instagram, com o Rai, com o Parco. A gente também pode passar, através de todos esses canais, a nossa opinião. E isso é muito fruto, não sei se, ok, o que nasceu, o primeiro ovo, a galinha, né? Se é a facilidade da informação, se são as redes sociais, enfim. Mas, analisando um pouco isso, os nossos pais, quando viajavam, e aí ela era um assunto muito diferente. Eles viajavam e aí tiravam foto na frente do hotel, assim, né? Ou dentro do avião, ou foto no free shop, cheio de sacola, coisa e tal. Hoje em dia, a gente fotografa no restaurante. Porque, graças a pessoas como o Jimmy Oliver, até, que descomplicam um pouco a gastronomia, e que tornam ela muito mais acessível para a gente, muito mais próxima da gente, a gente tem um contato e até uma paixão por isso. Pensando um pouco, e aí o mapa das redes sociais, parece que, puta, tem hora que a gente tem que lidar com tudo isso, né? Pensando um pouco em como a gastronomia faz parte da nossa vida hoje, há tempos atrás, até o layout das residências, enfim, era completamente diferente, né? A cozinha era uma coisa lá dentro, escondida, que tipo, pelo amor de Deus, trompassa para que ela pagou música na cozinha, tá? Naquele jeito, como eu fiz pratos, desse tamanho, na pia, olha, minha pia está louvada. Era assim. Hoje em dia, a gente faz questão de mostrar a cozinha para as pessoas. A cozinha é uma coisa nossa. A nossa casa, ela começa a partir da cozinha. Aí as minhas panelas são lindas, não aqui os vinhos, a minha adega é maravilhosa. É assim. Então a gastronomia, ela já não faz mais parte daquela cerimônia que acontece mesmo duas vezes por dia na nossa vida, que é almoçar e jantar a nossa, no caso, faz muito mais de duas vezes. A gente come várias vezes por dia. Mas é uma coisa que está criando cada vez mais presente e mais descomplicada, né? Agora, afunilando de verdade. A gastronomia fala muito da cidade. Os restaurantes falam, contam muita história sobre a cidade de onde eles estão. Se a gente for fazer um exercício de analisar, assim, mercados públicos, o mercado público é um lugar que acho que todo mundo deveria ir, assim, em qualquer cidade do mundo, assim, chegar a essa cidade, construir um mercado público, porque o mercado, ele vai te falar muito sobre o lugar que você está chegando. Ele vai contar exatamente aquilo que a cidade tem de bom. pescados, frios, tipos, de forma geral, as especiarias, o tratamento que as pessoas vão te dar, a facilidade ou dificuldade de acesso ao lugar, enfim, a limpeza, tudo, 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 tudo. Os restaurantes, por sua vez, também, eles refletem muito da influência arquitetônica da sua cidade, sobre a influência musical da cidade, sobre a influência, o espírito, o comportamento das pessoas da cidade, a forma com que essas pessoas absorvem ou consomem, enfim, os cheiros, as especiarias, isso, no caso, é uma coisa emblemática de Belo Horizonte, que é fígado, cebola e giló. Eu comi. E a educação, a educação é muito reflexo disso. Então, pensa bem, qual é a imagem que nós, portugueses, estamos passando para as pessoas que, casualmente, sentam nas mesmas dos nossos restaurantes da cidade? Com que impressão elas saem daqui? A gente está gerando ou criando histórias legais, positivas, para elas contarem para as famílias, para os amigos, enfim, qual é a mensagem que a gente está passando a partir de todos esses elementos que constroem uma experiência gastronômica inesquecível? E, quando eu falo sobre tudo isso, eu não me refiro a dinheiro. Eu acho que, porra, o cachorrinho da confeitaria princesa é demais. Gostar, hoje está até mais caro, até 4 reais, gastronômica mais barato. Mas, eu não me refiro a dinheiro, a caro e barato. A experiência gastronômica realmente inesquecível, aquela que a gente sai, assim, porque a experiência boa é aquela que a gente consegue seguir achando uma boa no dia seguinte. Tipo, porra, ainda comi... Ah, que coisa legal! Na hora, a gente sempre sai meio inebriado. Ah, que bacana! Mas, acorda no dia seguinte, você não vai te fazer mal, você não vai seguir... Enfim, tudo em cima. Mas, assim, o caro e barato não tem nada a ver com bom e ruim. E, também, o bom e o ruim foi esse tempo, já, onde a gente tinha que se submeter a uma opinião de uma pessoa que te botava a goela abaixo se aquilo era bom ou era ruim. Hoje em dia, existe o gosto e o não gosto. Por quê? Porque... Graças ao Dimi Oliver, uma das pessoas que tem culpa disso. Já que a gastronomia, ela realmente faz parte da nossa vida de uma forma muito mais próxima do que antes. Que só pessoas como essa, isso é uma imagem meramente ilustrativa, pessoas como essa é que tinham grana para viajar, que falavam francês, porque castorante bom era castorante bom no francês. Porque sabiam de vinhos, compravam discos maravilhosos, então eram os formadores de opinião. Os caras que viajavam, viajar era caro, hoje está muito mais fácil. Poxa, e hoje, cara, a gente tem, sei lá, Ana Maria Braga fala sobre gastronomia, entendeu? A Angélica cozinha, uma estrela. Na Record tem programa de coisa ali e tal, o Louro José cozinha. Então, no GNT tem, sei lá, oito programas de gastronomia, no mínimo, a Dime Oliver era um deles. A Sony, Discovery. No YouTube, a gente vê, quem a gente quiser, se a gente perder alguma programação, que eu também tive no YouTube. Então, a gente sabe mais de gastronomia do que antes. A gente não precisa mais desse cara para nos falar se é bom ou ruim. e nem os temperados. Os temperados justamente fazem, expõem uma opinião. E falam, cara, a minha experiência foi assim, ó, eu curtir. Talvez tu curta também. Mas, eu não digo se é bom ou se é ruim. Eu digo se eu curtir. Inclusive, se eu não curtir, eu não falo. Eu não vou perder meu tempo com algumas coisas negativas. Então, assim, ó, agora é a hora que a... É importante o momento, tá? Afinal. Agora é a hora que a beija-flor recua, assim, que os juízes vão avaliar. E é isso. Os movimentos das cidades passam pela gastronomia. Porque eu quis dizer que está aqui. Passam pela gastronomia porque as cidades, coincidentemente, as cidades mais envolvidas do mundo, cidades que já sediaram eventos importantíssimos, como o Salvador, o Rio, o Rio de Janeiro, são cidades que, casualmente, têm um cardápio fantástico de opções. Nova Iorque é a capital gastronômica do mundo. Isso não se fala. Sei lá, puxando aí. São Paulo, então? Puta, cara. Olha aí, São Paulo. Talvez São Paulo tenha mais opções que Nova Iorque. São Paulo é o único lugar do mundo que acha que pode comer um churrasco da Mongólia às quatro da manhã de uma terça. Come. Nova Iorque está fechado. Mas tem. Então, assim, Ásia, Tóquio, Tóquio tem mais estrelas Michelin do que Paris. Olha que coincidência. As cidades mais envolvidas do mundo, casualmente, têm muitas opções. Ou seja, para atrair turistas, ou também isso faz com que atraiam turistas, ou também isso faz com que a gente receba pessoas, turistas, empresários, ou não. Mas é uma coincidência interessante de se pensar com uma garrafa de vente e fica mais um mês para o seu piso. Mas a questão é, e também que não são cidades grandes, grandes, cidades, assim, primeiro mundo, duas cidades que agora são expoentes, assim, são apostas e tal, Lima do Peru e Santiago do Chile são cidades que estão dando o que falar. Muito. Todo mundo, o mundo inteiro da gastronomia se volta para conhecer a nova cozinha peruana e, enfim, a cozinha do Pacífico do Chile. Então, poxa, que coincidência, não? E Porto Alegre? Não sou eu que estou falando. Eu moro aqui, amo, inclusive, todas as apresentações que a gente viu até agora me fizeram gostar mais ainda de Porto Alegre. Eu juro que emocionado. Eu falei para todo mundo ali na frente que a gente precisa, às vezes, dessa sacudida para valorizar a cidade que a gente tem. E o que a gente tem a maneira de valorizar do que a dos outros, não é? Bom, e aqui, também tem coisa legal. Mas Porto Alegre, infelizmente, é coincidência como a cidade de buffet aquilo. Que pena, né? Nem churrasco. Churrasco bom em São Paulo. Mas tem muita coisa boa, tem muita coisa legal. Por exemplo, isso aqui não é na Itália. Isso aqui não é na Nova Iorque. Isso aqui não é. em Buenos Aires. Tem uma nova na Zona Sul, na Bela Vista, e o Centrão. Mas tem muita coisa para ser feita ainda, acho que isso são, claro, eu peguei esses exemplos, assim, soltos, porque são um pouco emblemáticos, assim, no sentido de ousar, de querer fazer diferente, de não querer fazer que nem o cara lá, aquele que faz muito bem, mas ele não é da tua cidade, ele não é tu, entendeu? Então procura fazer como Porto Alegre. Vou fazer uma coisa com a cara de Porto Alegre. O que tem a cara de Porto Alegre? Pô, sei lá, mas não faz as coisas com a cara tu, não sei aonde, tu nunca vai criar uma cara, uma identidade para a cidade. E aí, esse Porto Alegre eu deixei aqui para eu pensar o que eu ia falar. Porque tem muita coisa para dizer. E aí eu deixei aqui, estático, assim, para eu pensar o que eu podia falar. Eu quero falar o seguinte, é que, eu tive uma boa ideia, é que, eu, 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 eu cortei em Gremiços e Colorados, assim, famosos aqui, o Paternardi, é um colorado emblemático, que eu não repasse, mas não sei, cadê mais? É um gremistão também. E eu disse, as pessoas vão concordar comigo, cara. Eu prefiro milhões de vezes investir em gastronomia ou criar experiências bacanas para as pessoas, porque isso, coincidentemente, vai fazer com que a cidade evolua em todos os sentidos. O fonegadorismo, economicamente falando, educacionalmente falando, para isso, a gente tem que ter uma mão de hora muito qualificada, a gente tem que ter pessoas que saibam sobre isso, a gente tem que ter, então, a gente, na verdade, qualifica o setor. Tudo isso acaba acontecendo. Eu fico muito tranquilo quanto a isso, porque, eu acabo vendo, puxa, eu estou fazendo alguma coisa, pelo menos, é muito legal tu dar retweet no cara e achar que fez o teu papel, tu não está fazendo coisa nenhuma e não apertar um botão. Mas, eu acho que a gente está fazendo algumas coisas legais, uma delas é criar um curso com a Perastrói, o Thiago está ali, que é um curso de gastronomia que não ensina a cozinhar, que é um curso de gastronomia que traz uns sites muito legais de negócios, de eventos, de, realmente, de pudidos mesmo. Então, eu acho que isso é uma coisa que eu, depois de ver tudo isso, eu pensei, puxa, cara, eu estou ajudando, não estou só indo comer, fotografar e pagando minha conta e as pessoas acham que, tá, e o que mais tu faz fora isso? Como fora isso? Tem bastante coisa, né? Então, eu acho que a gastronomia, ela é uma das coisas que ajudariam muito a cidade a realmente chegar onde a gente deseja que ela chegue e nos dê aí momentos importantes para nos gerar histórias para contar com nossos filhos, com nossos mestres que é essa cidade que eles vão receber. Então, é isso aí. Obrigado. 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 Obrigado.